Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu vou te mostrar fazer rosquinhas doce, mas olha essas massas aqui, hein? Deixa o seu joinha aí pra no próximo vídeo eu já te ensinar a fazer essas duas massas que rendem muito pra bolo no pote, copo da felicidade, bolo de aniversário, hein? Bora lá? Aqui eu tenho o leite, aqui eu tenho o açúcar, medidas na descrição do vídeo aí pra você. E pra hidratar aqui esse fermento eu dou uma misturadinha assim balançando a vasilha e já coloco aqui um pacotinho, um sachezinho de fermento para pães. Vou misturando até hidratar esse fermento e vou fazendo dessa maneira, olha, vou misturando. Quando eu vejo que ele hidratou, aí eu começo a acrescentar os demais ingredientes, que são dois ovos aqui. E você vai acrescentando os ingredientes e sempre mexendo, tá bom? Quer fazer na batedeira? Pode fazer, mas olha, é tão simples a maneira que eu vou te ensinar aqui. A essência que pede é a essência de baunilha, mas eu gosto de usar a essência de leite também, até a gente vai adaptando, né? E vou misturando aqui, olha, fica perfeito com a minha espátula natalina, porque eu sou bem fresca. Vai chegando o Natal, já começa a tirar os utensílios de Natal. E aqui eu preciso de duas colheres de sopa cheia de margarina e duas voltinhas de óleo, tá? Não me pergunte por que duas voltinhas de óleo, mas duas voltinhas significa o que? Significa duas voltinhas, gente. Pode ser que seja três colheres de sopa de óleo, tá? Você acredita que eu nunca parei pra medir? Eu só sei que é duas voltinhas e estou usando óleo para bolos e doces. Olha, duas voltinhas de óleo. Não é 50 ml, não é 100 ml, é duas voltinhas. Vai pegando as manhas, uma pitada de sal. O sal nessa receita sempre entra por último. Por quê? Porque esse pão, ele é tipo um brioche, tá? Eu falei até no Instagram que era rosquinhas húngaras para nunca usar. Mas é uma das próximas receitas que eu vou estar mostrando para vocês. Umas rosquinhas também que eu faço receita da minha família. Olha, vai acrescentando a farinha de trigo aos poucos, tá? A medida que eu usar, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Então, é importante você estar anotando, ó. Vai anotando. Olha isso, ó. Acrescentou farinha de trigo. Misturou bem para não ficar bolotinha de farinha de trigo. Porque essa massa aqui a gente vai dar uma leve sovada nela. Você não vai nem acreditar como que é feita essa massa. E vai acrescentando mais um pouquinho de farinha de trigo. E vai misturando. Eu gosto muito dessas vasilhas grandes que ajudam para não estar caindo tanta coisa, né? E é bom que dá muita firmeza, porque a gente está fazendo aqui, ó. Vai misturando, a massa vai agarrando na farinha de trigo. Aí você vai e acrescenta mais farinha de trigo. Eu gosto de usar essa farinha de trigo aqui para fazer pão. E vai fazendo assim. Quando você sentir que não dá mais para mexer com a espátula, aí você joga na bancada. É muito simples de fazer. Joga na bancada. Rosquinha cigana. Se você fizer, você me marca no Instagram que eu vou repostar seu trabalho, tá? Muita gente amou as esfirras da minha família aí que eu postei. Então, você vai... Se você gostou da esfirra, provavelmente você vai gostar desse pão aqui. A massa dele fica tão gostosa quanto a de brioche. Sabe quanto tempo eu fico fazendo essa frescurinha aqui? Cinco minutos. Não precisa sovar dez minutos, gente. Não precisa. Você só precisa agregar aqui, olha. Não acrescenta mais farinha de trigo que uma hora aqui vai parar de desgrudar, tá? Acrescenta farinha de trigo assim. Só na bancada para te dar mais firmeza para você estar sovando. No total, utilizei aqui, ó. No total, 500 gramas certinho. Tá? Certinho. E vai fazendo dessa maneira. Pega um pão duro, que é esses raspadores que a gente raspa a bancada, e seja feliz. Mas não acrescenta mais farinha de trigo porque essa massa tem que ficar desse jeito, bem úmida, tá? Olha, vai rasgando a massa e puxando ela para você. Acrescenta farinha de trigo na bancada, e assim você vai fazendo. E quando você vai ver, ó, foi sete minutos certinho aqui. De cinco a sete minutos, gente. É porque eu mexo muito rápido, tá? Mas, olha, acabou de desgrudar da mão. Eu vou passar ela aqui mesmo, ó. Coloco um pouquinho de farinha de trigo no fundinho da vasilha. Coloco ela quando dobrar de volume. Olha aqui, ó. Dobrou de volume porque a gente tá fazendo meia receita, né? Tô fazendo meia receita porque eu vou fazer mais pão, né? Então, outro pão como é de coco. Então, né? Não posso ficar fazendo muita receita, né? Apesar que até me arrependi, viu, gente? Que depois minha sogra chegou aqui e ia ter dado mais pães pra ela. Dei só dois, mas eu falei pra ela, segura aí! Segura firme com esses dois pão aí que tá chegando mais. Aqui você precisa abrir a massa muito bem e passar bastante margarina ou manteiga. Vai, Babi! Não vai ficar muito... Não, vai ficar nada. Vai ficar gostoso. E faz isso, ó. Dobra. Como se estivesse dobrando um pano. Dobra, joga pra um lado, joga pro outro, tá pronto. E coloca um pouquinho de farinha na bancada e volta a dar uma amassadinha nela aí, ó. No total, eu sovei cinco minutos e dois minutos aqui. Totalizando, deu sete minutos de sova nessa massa. Quer fazer na batedeira planetária? Fica à vontade. Coloca farinha só pra abrir. Ela tá com margarina, né? Aqui dentro da massa. Ela fica tão gostosa de mexer. Tão gostosa. Tão gostosa. Se você não tiver o leite, você pode usar a água, tá? Ela fica bem mais leve com a água. Eu gosto do leite porque fica muito saborosa. Faz a primeira vez com o leite e a segunda vez você faz com a água, tá? Só pra você ver se você notou alguma diferença. Eu preciso abrir essa massa muito bem até ela ficar bem fininha. É. Olha aqui como que ela vai ficar agora. Desse tamanho. Ela fica um quadradão. Quando tiver quase aparecendo a bancada, é o momento que eu começo a enrolar. Eu puxo um lado, puxo o outro, começo a puxar os dois e dá muito certo. Fazendo dessa maneira aqui. Olha isso. Nossa, fica muito gostosa. Essa rosca cigana aqui, gente, olha. Tô passando aqui pela primeira vez no canal, hein? Espero muito que você goste. Se você resolver vender, você vai ter sucesso, viu? Faço uma receita inteira. Dá pra fazer pão trançado também. Mas, todo passo a passo é desse jeito. Vou medindo um pouquinho mais de dois dedos porque minha mãozinha é muito pequenininha. Tenho mãozinha de criança de 10 anos. É uma vergonha. Aí, não posso falar pra você medir dois dedos, senão vai sair na finurinha de um. Um seu. Então, vou medindo aqui um pouco mais de dois dedos e já levo pra uma assadeira untada. Olha, só passei desmoldante aqui. Ah, não tem desmoldante? Passa, olha. Olha, os pãezinhos têm que ficar um pouquinho separados um do outro porque ele cresce bem. E aqui em São Paulo tá frio, hein? Tá frio, mas mesmo assim, deixa ele bem afastado. Porque conforme ele vai crescendo, ele fica bicudinho, tá? Esse tipo de pão aqui, ele fica bicudinho, fica a coisa mais linda. Conforme ele vai crescendo, fica a coisa mais linda, gente. Agora, a gente precisa esperar dobrar de volume aqui. Como a assadeirinha é pequenininha, dobra de volume assim, muito rápido. Olha isso. Eu deixei dentro do forno com o pano, né? Por cima. E nem liguei forno nem nada porque eu tive que fazer janta, né? Aqui eu tenho uma gema e duas colheres de sopa de leite integral que eu preciso pincelar aqui, tá? É, preciso pincelar. E esse pão fica pronto em 35 minutos aproximadamente no teu forno elétrico. Ligado somente a grade de baixo. Quando faltar três minutos pra eu desligar, eu ligo a grade de cima. Pra deixar um pouquinho mais. E vou pincelando aqui, olha. O pãozinho tá esfriando aqui. Aqui eu tenho, ó, 200 ml de água pra cinco colheres de sopa de açúcar, tá? E eu preciso deixar essa calda dar uma boa reduzida. Quando ela ficar amarelinha, levemente amarelinha, é o momento. Olha aqui, ó, levemente amarelinha, tá vendo? Quase formando um caramelo, é o momento que eu dou essa balançada aqui nela. Pego um pincel, o mesmo que eu pincelei o ovo em cima do pão, é o mesmo pincel. Você não pode simplesmente jogar essa calda ali em cima, tá? Você precisa pincelar pão por pão pra formar a casquinha branca que a gente quer, tá? Depois não é polvilhado mais nada em cima desse pão. É somente essa calda aqui de açúcar durinha que a gente tá pincelando em cima dele ainda quente, tá? O pão ainda está quente. Gente, aí a gente vai pincelando aqui muito bem. A calda, ela vai secando em cima do pão e vai dando toda a obra de arte que a gente tá procurando. A validade desse pão aqui é de cinco dias, tá? Guardado num saco. Ele é assim que esfriar, você já coloca ele numa sacolinha, tá bom? Nessa sacolinha de hortifruti. Aqui ainda tá quente, gente, porque eu tô fazendo janta em casa. Então, quando ele termina de esfriar, ele fica com o açúcar todo branquinho em cima. Só que ela ainda não terminou de esfriar, mas eu já preciso ir. Então, eu vou partir ele ainda quente aqui. Já não tá tão quente, mas eu já vou precisar ir. Então, é só pra você ter noção de como ele vai ficando, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. É um ótimo fácil venda aí pra você que quer ganhar dinheiro. Esse brioche doce aqui, gosta desse tipo de receita? Quer mais receita de família? Deixa nos comentários, não esquece do meu joinha, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau!